O hino do nosso glorioso vermelho e branco de Itabira Salve, salve o Valério Doce Teu nome é o Magônia Salve, salve o Valério Doce Teu nome é uma glória Pra damos a tua bandeira Vitória, vitória, vitória No esporte és destemido Lutar, vencer sem temor E jamais terás teu nome esquecido Sempre serás o vencedor Do nome de Itabira és defensor Terra de muita tradição Na cancha que enfrentas Com o fervor Valério Doce Será sempre campeão Do nome de Itabira és defensor Terra de muita tradição Na cancha que enfrentas Com o fervor Valério Doce Será sempre campeão Salve, salve o Valério Doce Salve, salve o Valério Doce Teu nome é o Magônia Pra damos a tua bandeira Vitória, vitória, vitória No esporte és destemido Lutar, vencer sem temor E jamais terás teu nome esquecido Sempre serás o vencedor Do nome de Itabira és defensor Terra de muita tradição Na cancha que enfrentas com perdão Valério Doce será sempre campeão 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 Sou eu dragão e quero passar Vermelho e branco, sinal de guerra Valério Doce que estremece a terra Quem vem de lá? Quem vai de cá? Sou eu dragão e quero passar Vermelho e branco, sinal de guerra Valério Doce que estremece a terra Amém Valério Doce 3 Obrigado.